Olá a todos o meu nome é Rodrigo Gomes Muito obrigado por estarem a assistir este vídeo Hoje vou falar-vos do filme A Star Is Born Assim nasce uma estrela Com Lady Gaga e o Bradley Cooper Vou ter um pequeno passatempo para vocês Mas antes disso Muito obrigado aos novos subscritores Muito obrigado pelos likes e comentários nos outros vídeos Vocês sabem que isto é importante para ajudar o canal a crescer Hoje como disse vou falar-vos sobre o filme A Star Is Born Devo dizer-vos que eu já vi o filme Ele vai estrear esta semana em Portugal Mas eu já vi e adorei As músicas são muito boas A prestação da Lady Gaga é incrível É muito provável que ela ganhe o Oscar para melhor atriz E provavelmente para melhor música também É a estreia do Bradley Cooper como realizador Eu acho que ele decidiu ser realizador Para nunca mais o obrigarem a usar o cabelo que lhe fizeram usar no filme The American Hustle Vejam lá se... Oh no! Ninguém merece isto Eu estive na passadeira vermelha em Londres Para a apresentação do filme A Star Is Born Tentei falar com a Lady Gaga Tentei falar com o Bradley Cooper As coisas não correram lá grande coisa Vocês já vão ver no vídeo Fiquem até ao fim porque eu depois tenho um passatempo para vocês A RFM está em Londres para a estreia do filme Assim Nasce Uma Estrela Um filme que vai estrear em Portugal com a RFM Por esta passadeira vermelha vão passar Lady Gaga, Bradley Cooper e outras estrelas Vamos tentar falar com eles Olá! Estou muito orgulhoso de estar aqui Vou beijar, vou dançar, vou hum 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 até me cansar toda a noite Toda a noite Sim, eu pedi uma viola emprestada na rua em Londres e cantei aquela música do Tony Mas bom, eu prometi-vos um passatempo Tenho aqui uma palheta oficial do filme A Star Is Born E eu sou oficialmente a pior pessoa a focar em vídeos Não sei se vocês conseguem ver Eu hei de fazer um planinho um bocadinho melhor desta palheta Vão até ao meu Instagram Arroba Rod Gomes A quarta mensagem que eu receber relativamente a este vídeo É o grande vencedor Subscrevam o canal se ainda não o fizeram Sigam-me no Instagram e no Twitter Beijinhos e até ao próximo vídeo Transcrição e Legendas Pedro Negri